Nesse vídeo aqui eu vou te indicar dois jogos que eles tem algo em comum muito legal, mas você não vai saber o que é. O primeiro é Vengeful Guardian Moonrider, uma evolução daqueles clássicos shooters da era dos 16-bits. Produzido pela JoyMesher, no jogo você encarna no papel do Ninja Cyborg Moonrider. Teve atravessado oito estágios cheio de inimigo e ação em busca da vingança contra o seu criador. Ele está disponível para PC, Nintendo Switch e Playstation. Agora se você ama Mega Man você tem que ficar ligado num jogo chamado Shield Maiden Remix Edition lançado esse mês. Ele conta a história de Aston, uma sobrevivente de uma catástrofe meio cyberpunk que deve fazer de tudo para encontrar a sua irmã e para isso ela terá a ajuda do seu escudo. Ele está disponível para PC, Nintendo Switch e Xbox e preste atenção porque ele tem uma trilha sonora linda, maravilhosa, coisa fina. E se você assistiu até aqui você acha que já sacou o que esses jogos tem em comum. Eles são jogos produzidos por brasileiros.